Quero aprender a ser leve, Deixar que o mundo me leve, Viver cada instante, até o mais breve, Esquecer o lugar onde a dor bebe. Quero aprender a ser leve, Deixar os pensamentos pesados, Viver sem temer, Esquecer só pra ser. Quero aprender a ser leve, Deixar que a brisa da vida me carregue, Viver nessas nuvens de prazeres, Esquecer as mágoas dos falsos quereres. Quero aprender a ser leve, Deixar no ar o que é preciso se soltar, Viver sem ter que ligar, Esquecer como os fazem nas ondas do mar. Leveza, Falei com minha tristeza, Diz pra ela que tenho certeza Que ela faz parte da minha natureza, Mas pode ser ela a dona da casa, Porque o meu coração precisa ter ases, Voar alto, sem peso no peito, A vida é benção, Ser leve é um dever, É um direito. Eu vou te dar um direito. Eu vou te dar um direito. Legenda por Sônia Ruberti